Olá pessoal, eu sou o personal trainer Givanildo Matias. Vamos iniciar a aula 2, onde vamos realizar alguns exercícios utilizando utensílios domésticos que você deve ter aí na sua própria casa. Que tal? Gostou? Então vamos nessa! Muito bem, nessa aula então o primeiro exercício vai ser para a musculatura do tríceps, que é o músculo do tchau tchau, um exercício que se chama tríceps francês, que você pode realizar segurando uma garrafinha de água como essa, pode ser uma lata de óleo, pode ser um saco de feijão, um saco de açúcar de 1 kg, e aí você vai realizar 10 movimentos para cada lado. 8, apoie o cotovelo aqui com a outra mão para não se mover, 10. Muito bem, realizamos um trabalho para o tríceps e agora segurando duas garrafinhas, vamos realizar um trabalho para o bíceps, um exercício chamado de rosca Arnold, bem bacana, que vai trabalhar toda a musculatura do bíceps. Se achar que está muito leve, pegue uma garrafinha maior, essa daqui por exemplo é de meio litro, mas você pode fazer aí em casa com a garrafa de 1,5 litro, ou até mesmo com algo que represente um peso maior. 7, 8, coruna bem ereta, evite fazer qualquer movimento com a coluna, 9 e 10. Muito bem. O próximo exercício vai ser utilizando um cabo de vassoura. É um agachamento bem simples, que você vai fazer apoiando nesse cabo. Tomem cuidado com o piso muito liso, porque esse cabo pode escorregar. Então é de preferência para fazer em cima de um tapete, que ela vai ficar muito mais estável. 7, de lado para vocês verem, 8, 9 e 10. Trabalhamos com esse exercício a musculatura anterior da coxa. Vamos pegar novamente as nossas garrafinhas de água e vamos fazer uma elevação lateral. Deixe a coluna bem ereta, eleve os braços para o lado, voltou, para frente. 7, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês vão sentir o ombro trabalhando. 8, 9 e 10. Muito bem. O próximo último exercício vai ser um stiff. Um exercício que vai trabalhar toda a sua cadeia posterior, principalmente a musculatura posterior da coxa. Segure as garrafinhas aqui na frente, deixe os braços bem relaxados e faça esse movimento com uma leve flexão do joelho. Desceu, subiu. Uma leve flexão, não pode flexionar muito o joelho. Isso. 5, 6. Lembrando que se estiver muito leve, pegue uma garrafinha maior. 9 e 10. Muito bem. Essa é uma série simples, bem objetiva, que vai trabalhar os principais grupos musculares. Então veja o que você tem na cozinha e comece a treinar agora. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí